O Caia do Caralho O Caia do Caralho Eu ia ser seu marido, mas fui traído Ai, 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 tô bebendo demais, mas, mas Até fiquei famoso nas redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais, mas, mas A TV não usou, ficou famoso quando dá manchete nos jornais Sabe por quê? O Caia foi grande demais Oh, Caia do Caralho Oh, Caia do Caralho Oh, Caia do Caralho A Caia foi grande demais Oh, Caia do Caralho Oh, Caia do Caralho Oh, Caia do Caralho Logo eu Que me achava o tal Logo eu Que pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Ai, doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, foi eu Eu ia ser seu marido Mas fui traído Ai, 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 tô bebendo demais, mas, mas Até fiquei famoso nas redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais, mas, mas A TV não usou, ficou famoso quando dá manchete nos jornais Sabe por quê? O Caia foi grande demais Oh, Caia do Caralho Oh, Caia do Caralho Oh, Caia do Caralho A Caia foi grande demais Oh, Caia do Caralho 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 Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Carlinhos do Arrocha Arrochando os corações apaixonados Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando A melhor coisa do mundo, tem que ser raiz Transcrição e Legendas Pedro Negri Tirei você da minha cabeça, só não tirei você do meu coração Só tirei você do meu pensamento, porque você me faz de última opção Eu não aguento ver você sofrendo, vendo seus erros calados assim Eu não aguento ver você comer, esse amor com ele tá fazendo mal pra mim Mas se você gosta dele, fica com ele, fica com ele e esquece de mim Mas se você gosta dele, fica com ele, fica com ele e vai ser melhor assim Vivemos tanto tempo junto, eu não pensei que isso ia acabar Vivemos cena de novela, até parece que a gente ia se amar Por luz dele se seu, se interessou pelo amigo meu Pensou que ele ia te amar, mas ele só pensou em te usar Mas se você gosta dele, fica com ele, fica com ele e esquece de mim Mas se você gosta dele, fica com ele e esquece de mim Mas se você gosta dele, fica com ele, fica com ele e vai ser melhor assim Forrólogia, o seu canal do forró Este homem que vive contigo Pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso Pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar Pode até te levar pra jantar E fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai Vai fingir, vai ter que ser atriz Porque cê ama eu Cê ama eu Cê ama eu Pelo amor de Deus Deixa esse cara, você ama só eu Porque cê ama eu Porque cê ama eu Cê ama eu Cê ama eu Pelo amor de Deus Esqueça esse cara, você ama só eu Balanço Estúdio Contato 96074417 Este homem que vive contigo Pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso Pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar E fazer tudo que eu já fiz E fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai Vai fingir, vai ter que ser atriz Porque cê ama eu Cê ama eu Cê ama eu Pelo amor de Deus Deixa esse cara, você ama só eu Porque cê ama eu Cê ama eu Cê ama eu Pelo amor de Deus Deixa esse cara, você ama só eu Porque cê ama eu Cê ama eu Cê ama eu Pelo amor de Deus Deixa esse cara, você ama só eu Porque cê ama eu Cê ama eu Cê ama eu Pelo amor de Deus Deixa esse cara, você ama só eu Cê ama eu Carlinhos do Arrocha Arrochando os corações apaixonados Só lembranças e momento tão marcante Tão difícil de apagar Coisa simples e momento importante Como posso não lembrar? Um beijo na boca Um cheiro na pele A chura de amor Que era pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Um momento de amor São lembranças e momento tão marcante Tão difícil de apagar Coisa simples e momento tão marcante Coisa simples e momento importante Coisa simples e momento importante Como posso não lembrar Um beijo na boca Um beijo na boca Um cheiro na pele A chura de amor A chura de amor Que era pra sempre Não quero lembrar Ah, que tudo acabou Só quero lembrar Ah, o momento de amor Carlinhos do Arrocha Carlinhos do Arrocha Noite a noite eu perdi o sono Pensando em você Rolei na cama a noite inteira Com saudade de você Não andei preta nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta Amor Pra você entrar Laca tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Na solidão desta casa, amor Não quero mais viver sozinho Laca tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Na solidão desta casa, amor Não quero mais viver sozinho Não quero mais viver sozinho Laca tudo e vem correndo Laca tudo e vem correndo Laca tudo e vem correndo Na solidão desta casa, amor Não quero mais viver sozinho Carlinhos do Arrocha Arrochando os corações apaixonados Contato para show 96 09 16 65 A CIDADE NO BRASIL